Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química e esse daqui é mais um exercício da nossa série dúvidas de alunos, onde os alunos que fazem os cursos do Estuda Mais enviam perguntas ou dúvidas ou questões para que eu possa resolvê-las e eu trago algumas dessas resoluções e posto em vídeo-aulas aqui no YouTube, assim eu ajudo tanto o pessoal da plataforma que faz essas perguntas quanto você que está aqui assistindo a esta vídeo-aula, tá bom? Então vamos começar aqui, caso você não conheça os nossos cursos e tenha algum interesse, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem os links lá com os cursos, tá? E aí você dá uma olhada, vê se te agrada, se tiver alguma dúvida também você pode mandar pelo WhatsApp que também está na descrição que a gente responde aí as suas dúvidas em relação ao curso, tá bom? Então vamos começar aqui a resolução deste vídeo, deste exercício, né? E o soro fisiológico é uma solução aquosa de 0,9% em massa de NaCl, cloreto de sódio. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 gramas de NaCl em 20 ml de água qual o volume aproximadamente de água será necessário adicionar para a concentração que corresponde a do soro fisiológico, tá? Ah, então beleza. Então olha só, pessoal, aqui a gente tem 0,9% de uma solução que seria massa-volume, né? Massa-volume. Isso significa o quê? Que a gente tem 0,9 gramas do soluto, que é o NaCl, para cada 100 ml da nossa solução. Agora, se eu trabalhar com 3,6 gramas de NaCl, 3,6 gramas do soluto, qual vai ser o volume que eu vou precisar? x, m, s. Então aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3, x vezes 0,9 e 100 vezes 3,6. x vezes 0,9 é igual a 3,6 vezes 100. Bom, 3,6 vezes 100 dá 360, né? Do outro lado, 0,9 vezes x dá 0,9x. Esse 0,9 está multiplicando pelo x, passa para o outro lado da equação, dividindo pelo 360. x é igual a 360 dividido por 0,9x é igual a 400, né? Então 400, tá certo. Então a gente tem aqui 400 ml, só que cuidado, aqui até tem uma alternativa para a gente marcar o 400, mas era para enganar a gente, hein? Porque a gente já tem 20 ml, não é? De água. Qual volume aproximadamente de água será necessário adicionar a esses 20 ml para a concentração correspondente do soro? Se eu já tenho 20 ml, eu não vou precisar adicionar os 400 ml, tá? Aí você vai fazer 400 ml menos 20 ml, né? Que eu já tenho. Então eu só preciso adicionar esses 380 ml. Porque esses 400 ml, eles são suficientes para que a minha concentração desses 3,6 gramas sejam de 0,9. Agora, se eu adicionar 400 em cima de 20, né? Vão ficar 420 ml. Então não vai ficar da concentração de 0,9, vai ficar um pouco menor, né? Vai ficar meio diluído. Por isso que a gente tem que subtrair do que a gente já tem. Esse volume eu tenho, esse aqui é o volume que eu quero, tá? Eu quero ter. Esse aqui é o que eu vou adicionar, tá? Vamos adicionar. Então é isso, beleza? Qual que é a resposta correta? O que a gente vai adicionar, porque é isso que a questão está pedindo. Qual o volume que a gente vai adicionar para que a concentração seja aquela. Então, letra C, 380 ml, belezinha? Basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Se possível, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber todas as nossas notificações assim que surgirem vídeos novos. Um forte abraço e até a nossa próxima virtual aula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para um número que está na descrição deste vídeo.